Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e Horror. Hoje vamos concluir nosso estudo sobre os vampiros e explorar as fascinantes progressões de poder que se sofrem com a idade, bem como as diversas estirpes de vampirismos identificadas nas criaturas da noite. Apesar dessas criaturas da noite serem vilões clássicos de Dungeons & Dragons, no cenário de Ravenloft, os vampiros receberam grande atenção e desenvolvimento, de forma a se tornarem adversários únicos e complexos. O principal livro com informações sobre essas criaturas é o Guia de Van Hicten para Vampiros, um estudo profundo sobre as criaturas da noite e o primeiro de uma série de tomos sobre os horrores que habitam as Terras das Brumas. O presente vídeo não irá ser focado em mecânicas de jogo, mas irá se inspirar diretamente nos antigos livros sobre vampiros de Ravenloft, principalmente na segunda edição. Se você jogar a quinta edição de Dungeons & Dragons, verá que existem algumas diferenças nas abordagens dos vampiros, mas este vídeo pode ser uma grande fonte de informação ou até mesmo inspiração para criar novos e mais perigosos vilões para sua campanha. Neste vídeo, vamos desvendar a progressão de poder de um vampiro com a sua idade, e explorar em detalhes as variadas estirpes de vampiros que assolam as noites desta prisão de brumas. Preparados? Então se aproximem, enquanto desvendamos o efeito do sangue vampírico sobre o corpo de mortais, e as diferentes formas com que tal uma audição pode corromper as vítimas desta condição. Power of Raven Vampiros são criaturas únicas. A maldição presente em seu sangue não apenas reanima seus corpos, mas corrompe suas essências e transforma seus poderes de forma singular, reagindo de acordo com sua raça, histórico e desejos mais profundos. Os registros de Van Richten e outros caçadores apontam para a existência de diversas estirpes e linhagens vampíricas, e mesmo dentro do que se pode considerar um vampiro típico, existem grandes diferenças de poderes de acordo com a sua idade, seu passado ou mesmo a forma de sua criação. A estipe mais comum de vampirismo encontrada, a qual nos referimos apenas como vampiro típico, pode manifestar uma série de variações em seus poderes e fraquezas. Um grande fator diferenciador destas criaturas é a idade de transformação de um vampiro. Vampiros costumam progredir em poder e desenvolver novas e perigosas habilidades com o passar dos anos. Alguns estudiosos acreditam que esta progressão de poder dos vampiros decorre da progressão natural destes deuses mortos, que com o tempo se tornam mais experientes e desenvolvem novas habilidades profanas. Outros, como o próprio Dr. Rudolf Van Richten, temem que em todos os vampiros, mesmo aqueles recém-criados, tenham o potencial de exercer tais atividades e poderes sobrenaturais, mesmo que o domínio sobre tais capacidades seja algo que precisa ser aprendido pelas criaturas da noite com o tempo. Esta perspectiva é de certa forma assustadora, eis que mesmo um vampiro recém-criado poderia ser potencialmente tão poderoso como o mais temível dos patriarcas, mas justificaria o que o velho caçador chama de vampiros precoces, criaturas que, apesar de não serem tão antigas e poderosas, demonstram habilidades típicas de vampiros ancestrais. Em suas pesquisas, Van Richten classificou os vampiros em sete diferentes categorias de idade e poder. Os vampiros incipientes, de 0 a 99 anos, o vampiro maduro, de 100 a 199 anos, o vampiro velho, de 200 a 299 anos, o vampiro muito velho, de 300 a 399 anos, o vampiro antigo, ou ancestral, de 400 a 499 anos, o vampiro eminente, de 500 a 999 anos, e os vampiros patriarcas, ou matriarcas, com mais de mil anos. Apesar do velho caçador confessar ter elaborado tais classificações com base em suas próprias pesquisas, ele admite que os termos utilizados são também utilizados pelas próprias criaturas da noite, para se referirem, em deferência, a vampiros mais antigos, como símbolo de respeito. Os atributos de um vampiro são afetados por sua idade. Enquanto todas essas criaturas mortas-vivas demonstram força, agilidade, inteligência e carisma excepcionais, com o passar dos anos, essas começam a se tornar ainda mais poderosas, e vampiros antigos demonstram atributos super-humanos. A resistência dessas criaturas também aumenta exponencialmente com o tempo, e elas se tornam ainda mais difíceis de derrotar, com sua energia e capacidade de regeneração majoradas pelo efeito do tempo. A invulnerabilidade de tais criaturas-armas comuns também é aumentada exponencialmente, e apenas armas mágicas de lendário poder são capazes de ferir vampiros antigos, eminentes ou patriarcas. A capacidade de dominar e enfeitiçar suas vítimas também se aprimora com o tempo, sendo muito difícil resistir à vontade de um vampiro ancestral. Essas criaturas também não dependem apenas de seu olhar para dominar suas vítimas, e vampiros antigos e eminentes podem dominar suas vítimas apenas com o som de suas vozes, e patriarcas e matriarcas podem tentar dominar suas vítimas apenas com a força de seus pensamentos, mesmo a uma considerável distância. Vampiros eminentes e patriarcas também desenvolvem com o tempo habilidades únicas e salientes, não comumente encontradas em vampiros de sua estirpe. Essas habilidades podem ser variadas, como o teletransporte pelas sombras, a capacidade de atravessar paredes e objetos sólidos, um toque capaz de drenar habilidades e força vital de forma ainda mais letal, ou mesmo uma aura constante de medo, apenas para citar alguns exemplos. Para a grande sorte dos mortais, a existência de vampiros muito antigos é rara, e poucos são os mortos-vivos que alcançam as mais altas classificações de idade. Talvez, os perigos de uma existência predatória, ou mesmo o peso da imortalidade, causem grande impacto na taxa de sobrevivência dessas monstruosidades ao longo dos anos. A estipe de vampiros mais comumente encontrada não é a única linhagem de vampiros que vaga pela noite, e muitas outras estipes vampíricas já foram identificadas e catalogadas. Antes de iniciarmos um estudo mais profundo das estipes vampíricas, vamos nos debruçar sobre os mortais que de alguma forma foram contaminados pelo sangue vampírico, mas sem se tornarem mortos-vivos. Um Dampir, ou Vampir, são mortais contaminados com o sangue vampírico, enquanto ainda no ventre de suas mães, vítimas de um vampiro, ou nas raras e misteriosas ocasiões em que um vampiro consegue produzir um filho em uma mortal. Estes seres são mortais, mas detêm a necessidade de se alimentar de sangue, e possuem algum dos poderes vampíricos, como a capacidade de enfeitiçar com seu olhar, comandar bestas e até mesmo invulnerabilidade a ataques de armas comuns. Eles não detêm, contudo, as fraquezas de um vampiro, e podem caminhar pela luz do sol, sendo muito difícil identificar sua presença entre os mortais. Outro tipo de mortal infectado pela maldição vampírica é o Vorlog. Estas pobres criaturas foram selecionadas por vampiros para se tornarem noivas ou noivos, e iniciaram seu processo de transformação em companheiros mortos-vivos. Contudo, seus companheiros vampíricos foram destruídos antes da conclusão do processo, e o Vorlog permanece em uma miserável condição, não sendo um vampiro, mas tampouco sendo novamente um mortal. Estes seres miseráveis partilham da força e da capacidade de enfeitiçar com o olhar de um vampiro. Seu toque drena a força espiritual de suas vítimas, drenando-as de sua sabedoria. Quando destruído, essa criatura se transforma em uma poça de lágrimas, que corre em direção ao seu lar, onde irá se regenerar de forma lenta ao longo de muitas horas. A tragédia da existência do Vorlog é que ele vive em eterno anseio pelo seu mestre vampírico e criador. Ele enfeitiça humanos e os obriga a se vestirem e comportarem como o companheiro vampírico que iria lhe transformar. A relação dura até que a frustração do Vorlog com sua falha criação o leve a destruí-lo e buscar um novo substituto para seus anseios. Dentre as verdadeiras criaturas mortas-vivas, a estipe do Nosferatu é uma das mais comuns variações. Além de beber o sangue, o toque de um vampiro Nosferatu drena a constituição de suas vítimas, deixando as mesmas enfraquecidas por muitos dias. Vítimas, que são completamente drenadas de seu sangue e constituição, que surgem de seus túmulos como novos vampiros Nosferatu. Durante o dia, essas criaturas passam a um estado de coma profundo, permanecendo inertes como um cadáver enrijecido. Vítimas do olhar de um vampiro Nosferatu tornam-se escravas de seus mestres por toda a vida, a menos que sejam curadas dessa maldição por um poderoso clérigo. A vítima dessa dominação passa a ter um elo telepático com o vampiro, por onde recebe as ordens de seus mestres. Outra estipe vampírica é a do Vricolaca, uma espécie degenerada de vampiros selvagens, cuja mente é corrompida e o corpo morto-vivo carrega uma série de doenças. A mente dessas criaturas é destruída durante sua transformação, e eles sobrevivem como carniceiros e espalhadores de pestes. Eles não possuem presas, mas elas se alimentam abrindo cortes com as pontas de sua língua, que é afiada como duas agulhas. Seu aspecto é cadavélico, e seus olhos brilham como uma luz esverdeada, e aqueles que o encaram diretamente podem entrar em uma inconsciência febril. Qualquer um tocado por suas garras, podem ser contaminados por inúmeras doenças, e estes vampiros podem drenar a constituição de suas vítimas. Estes mortos-vivos podem controlar ratos, e assumir a forma de um gigantesco rato, ou de um enxame de pequenos roedores. Qualquer mortal que morra em decorrência de uma das doenças espalhadas pelo bricolaca, ou seja drenado de toda sua constituição, irá se erguer dos mortos como outro vampiro nesta categoria. Essas criaturas podem ser repelidas por alho, e também por anis. Para destruir essas criaturas, é necessário atravessar uma estaca de ferro em seu crânio, e então queimar seus corpos até que se tornem cinzas. Uma estipe particular de vampirismo surgiu dos experimentos macabros do Dr. Daclaude Hainford, ou Dr. Dominiani, como é conhecido atualmente. Para tentar encontrar uma cura para a loucura, Dr. Dominiani realizava experimentos, e injetava fluidos da espinha e do cérebro de pessoas sãs em pacientes insanos. Em um destes experimentos, ele acabou recolhendo o fluido de uma mulher que estava sendo preparada para se tornar a noiva do vampiro Duke Gundar, o Lorde Sombrio de Gundarak, e os fluidos contaminaram o receptor com o vampirismo. A estipe dos vampiros cerebrais nasceu desta forma, criando uma espécie de vampiro que se alimenta do fluido cerebral de suas vítimas, ao morderem a base de seu pescoço. Enquanto se alimentam, suas vítimas perdem lentamente sua inteligência e sabedoria, e criaturas totalmente drenadas em seu intelecto desta forma, emergirão como carniçais a serviço do vampiro. Essas criaturas partiram de muitas características da estirpe comum dos vampiros, mas esses mortos-vivos não são feridos pela luz do sol ou água corrente. Apesar de imune aos raios solares, eles ainda precisam repousar em seus caixões por oito horas em algum momento, para recuperarem suas energias. Seu olhar causa uma hipnose em suas vítimas, e seu toque causa uma confusão mental em seus alvos. Essas criaturas são afastadas pelo cheiro de álcool puro, que tal como o alho para os vampiros comuns, causam aos mesmos grande repulsa. A maldição do vampirismo não é passada entre estes seres, mas apenas pelo experimento de transfusão de fluidos cerebrais de pessoas que estejam sendo contaminadas para se tornarem noivos ou noivas vampiras. O segredo de sua criação é guardado pelo Dr. Dominiani, e todos os vampiros cerebrais existentes atualmente estão sob seu comando e serviço. Outra estipe vampírica muito comum nos domínios de Hokushima Tayo e Srihaji é a dos Shang-Chi, ou vampiros orientais. Essa estipe vampírica, originária dessas distantes terras, tem diversas características distintas dos vampiros ocidentais. Contudo, o caçador não deve se equivocar com a nomenclatura, eis que independente da etnia e origem cultural, qualquer mortal humanoide pode ser contaminado com a estirpe de vampirismo ocidental ou oriental. Os Shang-Chi são dotados de longas unhas, que se tornam maiores com a idade do vampiro, e que funcionam como garras. Essas garras, mesmo que quebradas, regeneram-se durante o sono do vampiro. Eles podem causar paralisia com seu olhar, e podem tornar-se invisíveis e incorpóreos quando desejarem, atravessando paredes e objetos sólidos. Estes vampiros são capazes de levitar, e podem convocar enxames de insetos e grandes felinos sobre seu comando, sendo ainda capazes de se transformar em tigres ou outros grandes felinos. Alho não os incomoda, mas eles podem ser mantidos à distância com o cheiro de alecrim. Embora possam adentrar em residência sem ser convidados, um incenso de alecrim ou mirra os manterá afastados. Para paralisar estes vampiros, é preciso uma estaca de bambu, e para destruí-los completamente, é necessário inserir um pedaço de alecrim abençoado na boca do vampiro, e depois costurar os olhos e a boca da criatura com uma agulha de prata e uma linha de ouro. Uma linhagem vampírica mais rara e exótica é a dos Velia, uma espécie aquática de vampiros criada por uma antiga maldição no mundo de Mistara. A verdadeira forma destes vampiros é de horrendos seres humanoides, com pele azulada, guelras e garras. Estes vampiros podem assumir uma forma humana, geralmente atraente, mas com roupas em farrapos, cabelos úmidos e emaranhados e um olhar selvagem. Enquanto em sua forma humana, eles podem cantar para enfeitiçar suas vítimas, sendo por vezes confundidos com as criaturas conhecidas como sereias. O toque de um Velha drena a energia vital de suas vítimas, e aqueles mortos dessa forma se tornam vultos sob seu comando. Um novo Velha apenas é transformado, caso um Velha transfira para uma vítima parte de seu sangue, ou por meio de uma maldição a muita esquecida. Estes vampiros aquáticos devem sempre manter parte de seu corpo em contato com a água, ou serão destruídos em poucas rodadas. Os Velhas que habitam o mar podem transformar-se em enormes tubarões e arraias brancas. E os que habitam os pântanos ou lagos costumam se transformar em crocodilos albinos e enguias. Ao serem derrotados em combate, eles se tornam líquidos como água, e retornam aos seus túmulos aquáticos, onde precisam recuperar de suas feridas. Ainda mais rara é a maldição vampírica das Penangalã, que afeta apenas mulheres. Estes mortos vivos conseguem caminhar durante o dia, na forma de uma mulher mortal. Contudo, antes do cair da noite, elas retornam para seus refúgios, onde a cabeça da criatura se destaca de seu corpo, e juntamente com o morrendo a cauda, voa pela noite em busca de uma vítima para beber o sangue. Estas criaturas costumam hipnotizar suas vítimas com o olhar, e se alimentam de um único alvo por quase todo o período noturno, usualmente preferindo outras mulheres como suas vítimas. As vítimas são enfraquecidas em sua força e constituição, além de perderem sangue para o monstro. Mulheres vítimas desses monstros podem se erguer como novas monstruosidades. Aqueles que encontram um corpo sem cabeça de uma Penangalã descobrem que o mesmo encontra-se preservado no exterior, mas ao olhar pelo pescoço, descobrem um interior seco e mumificado. Se a cabeça for impedida de retornar ao seu corpo antes do amanhecer, ambas irão decompor rapidamente, e a criatura será destruída. Embora as inúmeras estipes vampíricas citadas possam afetar de forma ampla diversos tipos de raças humanoides, algumas linhagens vampíricas têm se manifestado tão somente em algumas raças. Os Drolls consideram a maldição vampírica uma benção, referindo-se à mesma como o beijo de Loth, uma condição que lhe dá mais poder e permite uma melhor compreensão do universo. A maior parte dos Drolls vampiros são mulheres, mas alguns homens também são agraciados com este dom profano. Vampiros Drolls mantêm sua habilidade mágica nata, bem como a proteção à magia típica de sua raça. Seu olhar pode causar temor e assombro, fazendo suas vítimas largarem suas armas ao chão, incapazes de agir a menos que atacá-los diretamente. O toque dessas criaturas drena os fluidos vitais de suas vítimas, que ficam permanentemente enfraquecidas, até receberem a atenção e cura de um poderoso clérigo. Em sua forma gasosa, eles se transformam em um vapor venenoso, e são capazes de assumir também a forma de aranhas gigantescas. Drolls vampiros podem convocar e ter total comando sobre qualquer tipo de aranha, bem como de qualquer Dryder que esteja nas proximidades. Água benta não tem efeito sobre o Droll, mas a água de uma cachoeira pode lhe causar imenso dano. Drolls vampiros não podem cruzar uma linha de sal, e as estacas capazes de paralisar essas criaturas devem ser feitas de pedra de sal. Sua destruição completa apenas se dá pela exposição ao sol, submersão em uma cachoeira, ou após empalados, serem amarrados com uma corda com fios de prata, e incinerados por 12 horas. A estipe vampírica dos anões é considerada por esta raça como uma terrível maldição, que considera a morte um fim digno para um ser mortal. O toque de um anão vampiro drena a constituição de suas vítimas, e seu olhar é capaz de causar um medo sobrenatural em seus adversários. Eles são imunes à água benta, mas sofrem com o contato de qualquer água vinda de uma fonte natural. Um vampiro anão não é capaz de mudar para uma forma animal, mas pode convocar ao seu comando qualquer animal escavador ou subterrâneo. Esses vampiros são incapazes de adentrar uma construção sem qualquer traço de pedra ou terra. Eles têm uma grande capacidade de regeneração, e são até mesmo capazes de se exporem à luz do sol, embora percam sua capacidade de regeneração e sintam um grande incômodo pela exposição. Estes desmortos podem usar a habilidade de viajar através das rochas, atravessando rochas como se fossem insólitos, e podendo levar inclusive objetos e pessoas que estiverem em suas garras. Estes vampiros não podem cruzar uma linha de pó de metal, e apenas podem ser empalados por uma estalagmite natural. Para sua destruição completa, contudo, após o empalamento, seu coração deve ser retirado, banhado em óleo por três dias e então incinerado. A linhagem vampírica que afeta os elfos é uma das mais trágicas transformações. Os amantes da beleza e natureza descobrem que se tornam mortos-vivos de feições deformadas e bestiais, e cujo toque de suas mãos é capaz de matar qualquer tipo de vegetação. O traço mais marcante dessa linhagem vampírica, contudo, é que elas possuem os hábitos diurnos. Um elfo vampiro está ativo durante o dia, e deve se esconder em seu caixão antes que o sol se põe, ou sofrer gravemente ou até mesmo ser destruído pela exposição ao céu noturno. Apesar de destruírem e corromperem a vegetação, estes vampiros costumam viver em florestas, e são capazes de viajar através da vegetação, adentrando uma grande árvore e emergindo em outra árvore de sua escolha. O toque de um vampiro elfo drena a própria criatividade, personalidade e magnetismo de suas vítimas, drenando seu carisma. Uma vítima, ao perceber as feições grotescas de um elfo vampiro, pode ficar paralisada, enquanto estiverem observando um monstro, e alguns podem até mesmo morrer em colapso ante a tal visão morrenda. Um elfo vampiro pode se transformar em uma águia gigante, e convocar todo tipo de criatura da floresta em seu auxílio sob seu comando. Eles também são capazes de usar seus dons sobrenaturais para controlar as florestas e as matas, usando a própria vegetação contra seus adversários. Água benta não tem efeito em um vampiro elfo, mas seivas de árvore podem lhe causar dano. Um vampiro elfo não pode cruzar uma linha de pétalas de flores, e não podem entrar em um subterrâneo, e podem ser destruídos e forçados a tal condição por um longo perigo. Podem ser empalados com estacas feitas de carvão. Após seu empalamento, para serem totalmente destruídos, eles devem ser decapitados, e sua cabeça queimada em uma fogueira feita de flores e gravetos. Vampiros gnomos são mortos-vivos que habitam nos subterrâneos. Quando estes vampiros mostram seu macabro sorriso, todos aqueles que o vislumbram podem ser levados a um riso histérico e doentio, que os impede de agir. Embora não sejam dotados de grande força, o toque destes vampiros causa uma rigidez muscular, que drena a destreza de suas vítimas, podendo levar à morte. E nomos vampiros apenas podem ser feridos por armas mágicas que contenham metal, e são muito resistentes a magias. Estes vampiros podem assumir uma forma espectral quando desejam, tornando-se uma esfera luminescente, tal qual um fogo fátuo. Embora não possam se transformar em animais ou convocar animais em seu auxílio, eles podem comandar qualquer tipo de animal que encontrem em seu caminho. Um vampiro gnomo pode ser atraído por uma gema preciosa, e sua obsessão por este material pode fazer com que eles percam sua atenção em um combate. Estes vampiros são imediatamente destruídos se entrarem em contato com a luz do sol. Podem ser empalados por uma longa agulha de prata, e para serem destruídos, devem ter suas mãos decepadas e lançadas em uma terma natural, e gemas devem ser colocadas sobre seus olhos. Goblins vampiros são monstros criados por meio de maldições lançadas por bruxas. Estes seres horrendos possuem longas garras, têm longas presas protuberantes que crescem para fora de suas bocas, e seus olhos brilham como uma luz alaranjada e doentia. A presença destas criaturas causa uma onda de pânico, e os Goblins vampiros se alimentam deste medo, ganhando força e poder. Estes seres podem caçar regularmente à luz do dia, mas a luz do luar pode ser letal para estas criaturas. Estes monstros não podem assumir outras formas, nem tampouco controlar outros animais. Eles têm um ódio mortal pelos povos de sua raça, e caçam e se alimentam de outros Goblins. Uma estaca de obsidiana pode destruir imediatamente estes monstros, caso cravada em seu coração. Acostumado ao conforto e os prazeres simples da vida, a transformação de um Hounfrey em um vampiro é um evento trágico. Estes pequeninos monstros não são dotados de grande força, mas seu toque é capaz de enfraquecer suas vítimas de força e constituição. Estes vampiros são dotados de uma aura de fadiga, capaz de causar a exaustão e letargia daqueles próximos ao vampiro. Eles são capazes de assumir a forma de pequenos animais da floresta, como furões, castores e gambás, e também podem convocar e comandar tais criaturas. Estes vampiros são dotados de uma grande capacidade de regeneração, e podem se transformar em uma leve fumaça escura, com odores agradáveis e adocicados, como as de um cachimbo ou de uma comida ao fogo. Estes seres podem ser mantidos à distância pela fumaça de fumo ou cachimbo, e não podem adentrar uma sala que tenha o fogo aceso em uma lareira. Essas criaturas sofrem grande dano se expostas à chuva, e podem ser destruídos se não encontrarem um abrigo ou em tempo. Eles podem ser paralisados por meio de estacas feitas de lenha ainda fumegante retirada de uma lareira. Para finalmente os destruir, após sua paralisação, as mãos da criatura empalada devem ser decepadas e jogadas na lareira, onde devem ser completamente queimadas. Diretamente de Cíticos, encontramos a estipe de vampiros que afeta a raça dos Kênders. Estes seres não foram criados por meio da contaminação do sangue vampírico, mas através de um profano ritual realizado por Lord Soth, que exterminou de forma cruel e lenta toda uma vila de Kênders, e usou rituais profanos para corromper suas almas e corpos. Os vampiros Kênders são figuras esqualidas, com pele esticada sobre seus ossos, e falam através de suspiros, como se o ato da fala fosse sofrido e dolorido. Seus corpos são lentos e rígidos, mas dotados de grande força, e o toque de suas garras, além de ferir, afeta o espírito de suas vítimas, e drenam inteligência e sabedoria. Uma vez por hora, eles podem dar uma renda gargalhada que causa insanidade em suas vítimas. Estes vampiros podem ser afastados pela Erva Cintilante, uma planta nativa de Kryn, que cresce em alguns poucos lugares de Cíticos. Eles são incapazes de cruzar as fronteiras do domínio de Cíticos, dada sua ligação à magia profana de Lord Soth, e se forçadas a cruzar a fronteira, serão imediatamente destruídos. Os vampiros Kênders podem assumir a forma espiritual, tornando-se um poltergeist, absolutamente invisíveis e imateriais. Estes vampiros serão imediatamente destruídos caso empalados por seus próprios Hopaks, uma arma típica da cultura Kênder, um misto de bastão e funda, que sempre são carregados por estes pequeninos seres. Por fim, apresentamos uma estirpe aberrante de vampiros, frutos dos experimentos de Lisa Fonzárovitch e do alto mestre dos Illichids, de Brutusburg, para tentar destruir o cérebro deus que governa este domínio. Os vampiros Illichids se mostram instáveis, loucos e selvagens, e foram descartados por seus criadores como experimentos falhos, mas sobreviveram. Nessas criaturas, agem de forma selvagem e brutal, e seu toque é capaz de drenar a energia vital de suas vítimas. Eles são incapazes de utilizar poderes psíônicos, ou usar elaborados comandos mentais para a dominação vampírica, mas ainda são capazes de emitir uma perigosa explosão psíônica, capaz de paralisar e enlouquecer suas vítimas, deixando estes prontos para serem drenados de seu sangue e massa cerebral por seus tentáculos e presas. Tantas são as criaturas da noite e suas maldições, e mais estirpes e linhagens podem ser descobertas, se nos debruçarmos sobre a escuridão. Esperamos que com este conhecimento, possamos finalmente estar preparados para enfrentar a ameaça vampírica. Permaneçam conosco, e se inscrevam neste canal. Nosso caminho se aproxima das fronteiras de Fornon e Kartakass, e podemos ouvir à distância a canção composta por uivos dos muitos lobos que assolam suas florestas. Juntem-se a nós, enquanto iremos explorar a pitoresca terra de Kartakass, repletas de som e música. Juntem-se a nós,